Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro que esse aqui é um programa de utilidade pública. A senhora e o senhor que nos acompanham diariamente sabem que esse aqui é um programa de utilidade pública feito exclusivamente por vocês. Porque vocês mandam as dúvidas para cá, as perguntas para cá e a gente sempre tem alguém que responde sobre aquilo que você perguntou. Então esclarece todas as dúvidas. E vocês devem mandar as perguntas porque nem sempre a gente consegue responder tudo na mesma semana, mas algumas ficam para outra semana. Mas de qualquer maneira, todas as perguntas serão respondidas. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Vamos falar das nossas aposentadorias. Isso é um negócio extremamente importante, como todos os assuntos que nós tratamos aqui. Mas esse principalmente porque trata da vida de todos nós. Tá bem? Então eu vou dar os endereços para vocês, para que vocês mandem as perguntas. Em primeiro lugar, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, telefone 985-946-773. Pode também mandar a pergunta através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br Se você está no Facebook, entra ali e escreve facebook.com.tvpublica.rs. Daí é só clicar ali na abinha, na janela que tem, que diz ao vivo, e você assiste o programa Consumidor em Pauta ao vivo, direto, no seu telefone, no seu notebook, com qualquer coisa que você tiver aí, você pode ouvir e assistir o programa Consumidor em Pauta. Agora, se ficou com alguma dúvida, né? Então amanhã... Não, hoje é sexta? Segunda-feira, às sete horas da manhã, esse programa será reapresentado. Tá bem? Então não esqueçam, todos esses endereços que eu dei, vocês podem usar aqui para perguntar para a gente. Eu disse que nós vamos tratar de direito previdenciário e vamos tratar com uma pessoa que realmente considera uma das mais entendidas nesse assunto aqui no Rio Grande do Sul. Estou me referindo ao doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores da TVE. É um prazer estar de volta aqui no programa. E nada como se ter amigos, né? Ora, um dos mais entendidos aqui no Estado, isso eu vou deixar por conta da nossa amizade. É verdade que eu me esforço, eu sou uma pessoa esforçada, mas eu vou atribuir esse elogio aí à nossa amizade, tá bem? A nossa amizade é a nossa amizade. O meu conceito pelo doutor Luiz Gustavo é outra coisa completamente diferente. E é o que eu penso realmente, é aquilo que eu digo. Eu sou um cara muito franco, eu vou dizendo as coisas aqui. Às vezes até digo alguma bobagem, mas hoje tenho certeza absoluta que não disse. Doutor Luiz Gustavo, nós estamos quase chegando no final do mês de julho, e já estamos nos preparando para entrar em agosto. Aliás, em agosto, vão reabrir, dia 3 de agosto, vão reabrir as agências do INSS. Eu gostaria, doutor Luiz Gustavo, que o senhor falasse um pouco da pandemia que nós estamos passando, ela que continua matando gente no mundo inteiro, e as mortes crescendo aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e as influências da pandemia na aposentadoria das pessoas. Machado, sem sombra de dúvidas, essa questão relativa ao INSS e as aposentadorias, assim como a vida de todos os cidadãos, foi interferida, foi assolada por essa pandemia que nos tomou a todos de surpresa. E os serviços prestados pelo INSS tiveram que ser reinventados, assim como também o nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos escritórios. A vida das pessoas mudou com essa pandemia, com esse problema todo que nós estamos enfrentando. Mas eu vou te dizer que, numa visão geral, eu acredito que o INSS enfrentou bem o problema. Claro, nós tivemos dificuldades de acesso a alguns serviços, a população certamente sofreu com a falta das agências abertas, porque todas elas encontram-se fechadas, mas mesmo assim, o INSS possibilitou vários canais de comunicação, o telefone 135 da Previdência, o próprio site do INSS, e franquearam a possibilidade das pessoas requererem seus benefícios. Um exemplo muito claro disso diz respeito ao auxílio-doença, que é um benefício que realmente as pessoas procuram numa hora de necessidade mesmo. As pessoas estão impossibilitadas de trabalhar e necessitam do auxílio-doença para pagar as suas contas do mês, para comprar o seu alimento. E o INSS, sensível a isso, possibilitou que os requerimentos fossem feitos via internet e começou a deferir todos os benefícios, independentemente de perícia, porque as perícias não estão acontecendo. Então, o INSS, frente à apresentação de um atestado médico, que deve conter alguns requisitos, ele optou por deferir os benefícios. Claro, ele defere um benefício de valor mínimo. Mesmo que a pessoa tenha direito a um benefício de valor maior, o INSS defere um benefício de salário mínimo. E, quando for possível a realização da perícia, esse segurado será chamado. Bom, feita a perícia, verificado que sim, que o segurado tinha direito ao benefício, então ele receberá a complementação do valor. Então, foi um modo que o INSS encontrou de atender minimamente o interesse da população, concedendo um benefício de valor mínimo, é verdade, mas, pelo menos, para que o trabalhador possa suprir aquelas suas necessidades básicas. Agora, estamos esperando a reabertura das agências do INSS, já por duas ou três vezes, essa reabertura foi adiada, e diria eu, alterada e adiada adequadamente, pelo menos essa é a minha opinião, nós não temos que ter o acúmulo de pessoas nas agências do INSS, nesse momento tão difícil, onde a obrigação de todos deve ser, primeiro, em preservar a vida. nossa, dos nossos familiares e dos nossos amigos. Esperamos que agora, no início do mês de agosto, com a situação um pouco mais calma, talvez, as agências possam reabrir, e nós possamos ater novamente todos os serviços que o INSS sempre disponibilizou a todos. É, tomara, né? E não vamos esquecer a máscara, não é, doutor Luiz Gustavo? Quando a gente sair de casa, eu sair da minha, o senhor sair da sua, vamos usar a máscara, porque isso aí é extremamente importante. A pergunta que, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer hoje, doutor Luiz Gustavo, é, ela vem da cidade de Cachoeirinha, é a pergunta do Paulo Rogério, e é mais ou menos dentro disso que o senhor acaba de falar. Como caí no pente fino e recuperei na justiça meu benefício de auxílio-doença? O juiz deu por tempo indeterminado até o INSS chamar para revisão. A secretária da advogada, deve ser a advogada dele, me disse para ir no instituto e ver por que estão demorando para me chamar, e que eles podem cessar o benefício sem avisar, e por isso é melhor ele dar uma olhada. Foi feito acordo pelo advogado, e então teria que ter essa perícia para ver se eu teria condições de trabalho em outro tipo de profissão. Estou em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre, com problema nos pulmões, exigindo que eu faça exames mensais. E o Paulo Rogério quer saber o que ele faz, doutor Luiz Gustavo. Paulo, eu vou falar em tese aqui, porque eu não conheço, obviamente, o teu processo. Mas eu acredito que tu não tenha que ir até a agência do INSS. O que deve ter acontecido no teu caso é o seguinte. O teu advogado e o INSS fizeram um acordo para que o senhor seja mantido em auxílio-doença, até que o senhor possa realizar uma nova perícia para verificar a possibilidade de uma readaptação do senhor para o desempenho de uma nova atividade, uma outra atividade. Está previsto na lei que regulamenta todos os benefícios do INSS, na lei de benefícios, a possibilidade de reabilitação profissional. Aquela pessoa que não pode mais desempenhar a atividade que vinha desempenhando, mas pode ser preparada, reabilitada para o desempenho de uma outra função, condizente com a sua realidade, com a sua saúde. Eu acredito que seja esse o teu caso, mas eu entendo que tu não devas ir até a agência do INSS. O INSS não vai, não vai cessar teu benefício antes de te intimar para uma nova perícia. E se fizer isso, está fazendo de forma ilegal. E tu podes, nesse caso, procurar o Poder Judiciário novamente. Então, o meu conselho é o amigo, claro, conselho de alguém que não teve acesso ao processo. Então, o meu conselho é o seguinte, aguarde o chamamento do INSS. Só vá até uma agência no momento em que tu fores chamado para a realização de uma nova perícia. Até então, aguarde, mantenha todos os teus documentos médicos atualizados, guardados, para apresentar lá no INSS quando tu fores chamado para a realização da perícia. A próxima pergunta vem da cidade de Gravataí. Quem nos manda a pergunta é a dona Gessi, que mora lá em Gravataí, como eu disse. Tenho 27 anos de carteira assinada e não contribuí por três anos. Tenho 53 anos de idade e pergunto quanto tempo ainda tenho que trabalhar para poder me aposentar, doutor Gustavo. Dona Gessi, pessoas na sua situação foram as mais afetadas pela reforma da Previdência. Aquelas pessoas que estavam prestes a se aposentar, mas para as quais faltava mais de dois anos para a aposentadoria. Então, essas pessoas, elas não conseguem entrar numa das primeiras regras de transição trazidas pela reforma. Então, dona Gessi, fazendo um cálculo aproximado aqui com os dados que a senhora nos disponibilizou, eu acredito que a senhora só consiga se aposentar daqui mais ou menos uns seis anos. A senhora, a quem faltava três anos de contribuição para poder se aposentar, a partir da reforma da Previdência, se a senhora quiser se aposentar por tempo de contribuição, não por idade, a senhora terá que contribuir por mais seis anos. Se a senhora quiser se aposentar por idade, bom, aí a senhora vai poder se aposentar aos 62 anos de idade e aí sequer precisaria continuar contribuindo, porque a senhora já tem mais de 15 anos de contribuição. O que eu aconselho para a senhora é que a senhora procure um profissional, um advogado da sua confiança, para que ele possa fazer todas as simulações possíveis e, junto com a senhora, preparar, fazer uma preparação para a sua aposentadoria, fazer o que nós chamamos de planejamento previdenciário para que a senhora verifique quando é a melhor data, se vale a pena a senhora continuar contribuindo, se vale a pena, quem sabe, aumentar o valor da contribuição para ter uma aposentadoria melhor, faça isso. Acredito que a senhora não vai se arrepender de fazer um planejamento previdenciário adequado. A dona Marilene, que mora aqui em Porto Alegre, no bairro Sarandí, ela diz que gostaria de saber se vai se aposentar com 60 anos. Ela tem 58 anos de idade e 20 anos de contribuição, doutor. Antes de responder a pergunta da dona Marilene, pelo nome, me lembrei da minha querida mãe, de quem eu estou distante já há algum tempo, em função dessa pandemia. Então, fica aqui o meu abraço para a dona Marilene, minha mãe, e logo, logo que tudo isso passar, nós poderemos conviver mais, eu poderei lhe dar tantos abraços quanto eu gostaria. Infelizmente, nesse momento estamos distantes, mas logo, logo, se Deus permitir, estaremos juntos. Dona Marilene, respondendo a sua pergunta agora, com 58 anos de idade, a senhora, portanto, não atingiu ainda a idade mínima para se aposentar e a senhora somente poderá se aposentar agora aos 62 anos de idade. Como a senhora não atingiu os 60 anos antes da reforma da Previdência, a senhora vai ter que aguardar um pouquinho, vai ter que entrar numa das regras de transição e a mulher, ao final das contas, poderá se aposentar tão somente aos 62 anos. A mulher hoje, na data de hoje, no ano de 2020, se aposenta com 60 anos e meio. No ano que vem, 61. No outro ano, 2022, 61 anos e meio. até que em 2023 vai ser exigida a idade de 62 anos para que a mulher possa se aposentar. A senhora vai demorar um pouquinho mais, então, a dona Marilene não vai se aposentar aos 60, vai ter que esperar dois anos a mais para poder se aposentar. Quero aproveitar e mandar um abraço também para a dona Marilene, lá a mãe do doutor Luiz Gustavo, que eu tenho certeza absoluta que deve ter um orgulho muito grande do filho que ela tem. E um grande abraço para a senhora. Qualquer hora eu vou aparecer aí, o doutor Luiz Gustavo já me prometeu que eu vou fazer um churrasco daqueles grandes aí na sua cidade. Mas eu vou deixar passar essa pandemia aí. O senhor Joel Lubiratã, que mora na cidade de Gravataí, ele diz o seguinte, trabalho com carteira assinada há 18 anos e seis meses. Desses 18 anos, 14 foram com 40% de insalubridade. Contando o tempo de insalubridade, eu aumento meu tempo de contribuição para o INSS? É a pergunta dele, doutor Luiz Gustavo. Nós temos duas realidades diferentes. Uma até novembro do ano passado, até novembro de 2019. Outra, posterior a novembro de 2019. O tempo trabalhado em condições especiais, ou seja, com exposição a agentes nocivos, em condição de risco, o tempo trabalhado, então, nessas circunstâncias, até novembro de 2009, pode ser transformado num tempo comum. Ele é um tempo especial e ele pode ser transformado num tempo comum. No caso do segurado homem, essa transformação de tempo especial em tempo comum gera um aumento de 40%. Por exemplo, se o segurado trabalhou dez anos com exposição a agentes nocivos, esse tempo é um tempo especial e pode ser convertido em tempo comum com acréscimo de 40% e o segurado receberá, ao final de dez anos, um acréscimo de quatro anos. O tempo trabalhado, a partir de novembro do ano passado, a partir de novembro de 2019, não pode mais ser transformado, não existe mais a transformação de tempo especial em comum para tempo trabalhado a partir de novembro. Essa questão, meu caro Machado, ainda vai gerar muito debate nos tribunais. No meu modesto ponto de vista, esta proibição é flagrantemente inconstitucional, mas até que os nossos tribunais reconheçam a inconstitucionalidade dessa alteração, o INSS certamente vai vedar a transformação de tempo especial trabalhado a partir de novembro do ano passado. Então, no caso do nosso telespectador, o seu Joel, a resposta é afirmativa. Sim, seu Joel. O tempo que o senhor trabalhou em condições especiais pode ser transformado em tempo comum com acréscimo de 40%. A próxima pergunta é do senhor Alceu, ele mora aqui em Porto Alegre. Trabalhei sempre na mesma empresa e me aposentei na situação especial, mas continuei trabalhando nas mesmas funções por mais onze anos. seguidos contando para o INSS sobre dez salários de referência. A contribuição não deveria ser interrompida ou incorporada, aliás, em minha aposentadoria? Ou então não é uma apropriação indébita e crime previsto no artigo 168 do Código Penal? Hein, doutor Gustavo? Uma boa pergunta. Pois é. Eu concordo com o nosso telespectador. Eu acho que não, após a aposentadoria, não deveríamos mais continuar contribuindo para o sistema. Mas, enfim, a nossa realidade é outra. A nossa legislação previdenciária, ela estabelece que mesmo estando aposentado, aquele segurado que estiver trabalhando é obrigado a contribuir para o INSS, porque o nosso sistema ele é um sistema solidário. Eu não contribuo para a minha aposentadoria, eu contribuo para um todo. E por isso, se eu me aposentar e continuar trabalhando, eu deverei continuar contribuindo para o INSS. E não é possível agregar essas contribuições posteriores à aposentadoria para o recálculo ou para a concessão de uma nova aposentadoria. Esse tema era o tema tratado como desaposentação e o STF, no decorrer do ano passado, acabou com o julgamento, fulminou com as nossas pretensões e disse que a desaposentação não é possível. Então, a nossa realidade é aposentou-se, mas continuou trabalhando, continuará contribuindo, continuará pagando o INSS, tanto o segurado quanto a empresa e esse valor não poderá ser agregado na aposentadoria. Olha, nós estamos na mesma situação, eu continuo, continuei contribuindo para a prefeitura durante muito tempo lá para o INSS, o doutor Gustavo estava com tudo lá para encaminhar a minha desaposentação e não conseguiu. Lamentavelmente, não deu, o que a gente vai fazer? Vamos continuar trabalhando aqui, vamos continuar fazendo as coisas como a gente sempre fez. A dona Ângela é aqui de Porto Alegre, ela tem 45 anos e só contribuiu durante dois anos para o INSS. Isso quando ela tinha 23 anos. Agora ela quer saber como proceder para poder ter uma aposentadoria. Ela vai conseguir, doutor Gustavo? Vai, sem dúvida. Bom, dona Ângela, a senhora só vai poder se aposentar por idade aos 62 anos. Para que a senhora possa se aposentar, a senhora precisa ter 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. A senhora já tem dois, lhe faltam 13 anos. O que a senhora precisa fazer é distribuir esses 13 anos no período que lhe falta para atingir 62 anos de idade. Ou seja, o que a senhora precisa fazer é um planejamento previdenciário. Nós precisamos de 13 anos de contribuição e a senhora precisa, como eu disse, distribuir esses 13 anos no período que falta para a senhora atingir 62 anos de idade. Talvez a senhora não precise nem contribuir todos os meses. Precisa fazer uma análise da sua situação e aí, então, distribuir esses 13 anos ao longo do período que lhe falta para atingir a idade. Mas é possível a senhora aposentar-se. eu aconselho que a senhora volte a contribuir o mais rápido possível e não só pensando na aposentadoria, mas para ficar protegida pelo sistema previdenciário. Caso a senhora venha ficar doente, caso a senhora sofra um acidente, a senhora terá direito ao benefício por incapacidade, coisa que a senhora não tem hoje, porque hoje a senhora está totalmente desprotegida. Então, volte a contribuir o mais rápido possível e depois procure um advogado da sua confiança para que ele auxilie no planejamento previdenciário pensando na sua aposentadoria por idade. O senhor Hermínio mora na cidade de Canoas. Ele estará completando 67 anos em agosto, agora em seguida. Ele contribuiu somente durante nove anos para o INSS. Quer saber se pode agregar alguns anos que ele trabalhou na roça, com seus pais. Foram mais ou menos 11 anos no campo. Seu Hermínio, o senhor pode agregar esse tempo de trabalho rural para buscar uma aposentadoria por idade mista ou híbrida, como a gente costuma chamar. É aquela aposentadoria por idade que exige 65 anos do homem e 60 anos, agora 60 anos e meio da mulher. É uma aposentadoria urbana, então exige essas idades, mas ela admite que exista a soma do tempo de contribuição urbano com o tempo de atividade rural. Se o senhor tiver prova desse trabalho rural, o senhor vai agregar esse período de atividade rurícula às suas contribuições urbanas e aí o senhor poderá ter direito a uma aposentadoria por idade uma vez que o senhor já atingiu 65 anos. Procure um advogado e encaminhe o mais rápido possível esse seu requerimento porque o senhor tem sim direito à aposentação. O senhor Bernardo, ele mora aqui em Porto Alegre, ele sofreu um acidente de trabalho em 2001 e ficou recebendo auxílio acidente até maio de 2019. Voltei ao trabalho e gostaria de saber se esse tempo conta para minha aposentadoria já que completo 65 anos no final de 2020. Quanto, doutor Gustavo? Seu Bernardo, se for realmente um auxílio acidente que o senhor recebia, o auxílio acidente não conta para fins de aposentadoria. Mas por que eu estou falando se era realmente um auxílio acidente? Porque às vezes os segurados fazem muita confusão com o auxílio acidente que também é popularmente chamado de pecúlio com o auxílio doença por acidente de trabalho. Então vamos lá. Auxílio doença decorrente de acidente de trabalho ou não conta para fins de aposentadoria. Auxílio acidente que é um benefício ou pagamento que ele tem um cunho indenizatório para aquela pessoa que sofreu um acidente e ficou com alguma sequela. Esse benefício, esse auxílio acidente que também é popularmente chamado de peculio, esse benefício ele não conta para fins de aposentadoria. Então o senhor tem que verificar direitinho qual é a espécie do benefício que o senhor recebia e aí então o senhor vai verificar. se era um auxílio doença conta se era um auxílio acidente peculio não conta para fins de aposentadoria. Eu tenho uma pergunta aqui que vem da cidade de Santa Cruz do Sul quem nos manda a pergunta é a dona Pâmela. Durante toda a minha vida desde 1967 trabalho num escritório de contabilidade desde os 15 anos. em março de 2007 me aposentei com 40 anos de contribuição agora descobri que o cálculo de minha aposentadoria foi mal feito e pergunto o que posso fazer já que tenho 68 anos e se ela pergunta se ela pode recuperar os atrasados. Dona Pâmela eu vou responder a sua pergunta em tese porque eu não conheço maiores detalhes em princípio não há mais o que ser feito porque o prazo para postular a revisão do ato de concessão da aposentadoria é de 10 anos. Então imaginando que a senhora já está recebendo a sua aposentadoria desde 2007 a senhora tinha até 2017 para ingressar com uma ação de revisão da sua aposentadoria. Então em tese não há mais o que ser feito. No entanto eu não sei exatamente qual erro a senhora refere ou qual erro a senhora refere que houve no cálculo da sua aposentadoria. O ideal é que a senhora exponha com mais detalhes esse suposto equívoco com o advogado porque existem algumas alternativas para se fugir da decadência do direito de revisar benefício. Mas como eu não sei ao certo qual é esse equívoco que a senhora refere a minha resposta ela é genérica e assim eu lhe diria que infelizmente não há mais como se fazer qualquer revisão porque a senhora já perdeu o prazo de 10 anos que é o prazo que a lei prevê para que o segurado ingresse com o pedido de revisão do seu benefício. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor nesta sexta-feira para tratar daquilo que é de todos nós ou seja a aposentadoria muito obrigado doutor Luiz Gustavo eu continuo com a mesma opinião ao seu respeito e agora eu deixei complicado aqui porque o senhor me prometeu um jorrasco nós vamos cobrar lá da dona Marilene quando a gente for lá na cidade muito obrigado doutor Luiz Gustavo volto sempre é só passar esse momento difícil aí que com certeza nos reuniremos lá na nossa gloriosa Gaurama para fazer um bom churrasco e tomarmos um bom vinho um abraço a todos um bom final de semana e até a próxima oportunidade muito obrigado doutor Luiz Gustavo lembrando a vocês que segunda-feira eu estaria de volta aqui seis horas da tarde eu vou tratar de direito do consumidor lembrando a todos que eu desejo um bom fim de semana e nosso próximo encontro é segunda às 18 horas até lá um bom fim de semana um bom fim de semana um bom fim de semana e aí um bom fim de semana